Música Então pessoal, o que que acontece? Um vídeo bacaninha pra vocês hoje Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Senão um bicho vai pegar Tô brincando gente, tô brincando Mas se inscreve pra fortalecer nós aos 100 mil inscritos Como vocês podem ver aqui Nós temos um imã que se chama Neo Jimmy Nós compramos na internet aqui E meu pai vai explicar tudo, pode falar aí pai O que que acontece pessoal? O Arthur até insistiu pra fazer esse vídeo aí E eu acho que ficou bacaninha né Aí o que que acontece? Eu comprei esse imã aqui, Neo Jimmy E fazia aquelas pescas magnéticas, tá vendo? Na internet aí inclusive, lá pessoal Na descrição dele Fala que ele puxa até 300 quilos, entendeu? Mas eu acho que não puxa não, viu pessoal? Mas eu vou fazer uns testes com ele aqui Inclusive mais pra frente Eu vou naqueles rios fazer aquelas peças magnéticas Bacaninha, tá? E veio com 10 metros de cordinha, viu pessoal? Isso é muito importante Aí eu vou fazer uma apresentaçãozinha bacaninha pra vocês agora E vocês vão acompanhando aí Pra gente ver a resistência dele O que que ele tem de força mesmo, tá? Aí o que que acontece pessoal? Eu esqueci de falar Ele veio com dois Dois ganchos, tá vendo aqui ó Se quiser fazer aquelas pescas de arraste que eles falam né Aí tem que amarrar no caso nesse daqui ó Tira esse daqui e amarra nesse daqui, tá? E tem que amarrar bem forte, viu pessoal? Senão você perde esse imã aqui ó Ele vai ficar no rio lá, tá? Não tem como depois pegar ele não Aí o que acontece? Vocês podem ver ali ó Já vou mostrar Tem até um botijão de gás ali pessoal Ah Moisés, você não vai pegar esse botijão de gás nada não Vamos ver agora se pega né pessoal Nós vamos fazer o teste lá Deixa eu arreder esse tem pra cá Esse balcãozinho pra cá Bacaninha E nós vamos fazer um teste Só que é o seguinte Eu não vou amarrar a corda ainda não Vamos fazer o teste Que eu vou virar o botijão de gás Só pra gente ver Se vai pescar mesmo Pescar não né pessoal Se vai ter uma resistência mesmo pra pegar, tá? Olha lá ó Vamos ver aqui O trem é forte mesmo, viu pessoal? Ó E pega mesmo, tá? Ah Moisés, você tá com 7.1 Esse botijão aí tá vazio Realmente pessoal Ele tá vazio mesmo, tá? Mas o trem é forte, tá? Eu vou amarrar a cordinha nele aqui agora E Tem uma bicicleta ali embaixo Vamos ver se ele consegue subir essa bicicleta pra cima Tá? Como que não tem um rio aqui Eu tenho meu lago de peixe Mas No lago não fica legal não Aí vamos fazer esse teste lá agora Então pessoal O que acontece? Eu coloquei um brinquedo ali embaixo Ali ó Inclusive pessoal Dei uma chuva aqui Olha pra você ver como é que tá fresquinho aqui em cima Olha Quer dizer Tem uma vista linda aqui de cima do meu estúdio, tá? Olha lá pra vocês ver Inclusive é meu lago de peixe lá Como é que os peixes tá agitadinhos lá Eles tão felizes, viu pessoal? Meus peixes ficam felizes Toda vez que eu faço a filmagem Eles ficam felizes Porque eles Querendo aparecer no vídeo, né? No caso Aí o que acontece? Ali embaixo Ali ó Tem aquele brinquedo ali Uma patinete Que ele é pesadinho Viu pessoal? E vamos ver se esse ímã Vai pescar lá mesmo Tá aqui ó O ímã tá aqui Vocês podem ver E vamos lá agora Imagina que a gente tá fazendo A pesca no lago Viu pessoal? Uma lagoa Olha lá pra vocês aí Vou até descer mais rápido Que pra ele não ficar enrolando no vídeo Ah Moisés Você tá enrolando muito no vídeo Ah Olha lá Ó Ó Olha lá pessoal E o trem puxa mesmo Tá? Ó Vou trazer aqui em cima Aqui ó Ó Tá dando como Mostra aí Giovana? Mais uns 300 quilos Pessoal Eu sei lá Acho que não puxa não Tá? Não acho não Não puxa Tá? Aí pra vocês verem Trouxe a patinete Aqui em cima mesmo Tá? Isso aqui é bom pessoal Se você quer alguma ferramenta Num lugar bem fundo Que Não dá pra descer lá Numa cisterna Alguma coisa É só descer lá Na parte de cima Esse imã Desce até lá embaixo Lá e faz essa pesca Né? Mas ficou uma coisa bacaninha Né pessoal? Aí depois no próximo vídeo Nós vamos fazer um teste Num rio Numa lagoa Alguma coisa Fazer um arrasto Pra ver se sai alguma coisa Tá? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo